Olá, estamos aqui, estamos aqui na vigília da cabeça molhada, isso, estamos aqui no período aqui do lava-pés, tá um lavando o pé do outro aqui, não dá pra ver direito, mas tá todo mundo lavando os pés, são 4 e 8 da manhã, foi muito bom essa vigília. E aí, Elton, como é que foi pra você essa vigília aqui em Jundiaí? Ela foi maravilhosa, a vigília é novo, grande renovação nessa vigília, e é isso aí. Tivemos batismo, a pessoa pegou a garrafa com água, batizou 7 vezes a cabeça, colocou 7 vezes, teve também a toalha pra lavar os pés de quem quiser, mas foi muito bom, foi muito renovante essa vigília, renovou muito. Obrigado a todos que participaram e você um dia que for convidado pra uma vigília, não deixe de vir, tá bom? Deus abençoe vocês e até lá. Deus abençoe. Amém.